Vai chover, abre as portas do céu Vai chover, vai chover, abre as portas do céu Se perdimos, Jesus irá Como a chuva, Deus irá Se perdimos, Jesus irá Então clame, então vende, então chore por Ele Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Vai chover, vai chover Abra as portas do céu Vai chover Vai chover